Bati na palma da mão, cadastra todo mundo, vem! Cadê só o gritão das mulheres sorteiras que tá aqui hoje? Tô vendendo um beijo! Bora vender beijo, gente! O Ramon e o Gabriel, um beijo pra vocês! Aê! Todo tipo de negócio novo, e sempre só aproveitar, o beijo de vida, o carro novo, eu tava tentando de trabalhar, pra quem te sei lá de lugar, e hoje faço o que eu quiser, não tem padrão, não tem horário, não tem mais o que dizer! Se Deus me deu um grande amor, tá parado no monte, me dou vontade, é só! Canta aí você, jovem! Tô vendendo um beijo! A mulher que tá sozinha, tô vendendo um beijo! E tô vendendo um beijo! Se seu bem joqueira, se chama que eu vou! Tô vendendo um beijo! A mulher que tá sozinha, tô vendendo um beijo! E tô vendendo um beijo! Se seu bem joqueira, se chama que eu vou! Já me parou, seu modelo! Essa é a melhor canção do mundo! Segura! Sabe, então tô juntinho! E aí com vocês aí! Todo tipo de negócio novo, e sempre só aproveitar, o beijo de vida, o carro novo, eu tava tentando de trabalhar, pra quem te sei lá de lugar, eu te faço o que eu quiser, não tem padrão, não tem horário, nem tem mais o que dizer! Se Deus me deu, então de novo! Se eu for, tá fazendo dois dias, nem com vontade, é só! Vem, 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 vem! Tô vendendo um beijo! Pra mulher que tá sozinha, tô vendendo um beijo! E pra sozinha, tô vendendo um beijo! Se seu bem joqueira, se chama que eu vou! Tô vendendo um beijo! Pra mulher que tá sozinha, tô vendendo um beijo! Tô vendendo um beijo! Se seu bem joqueira, agora é só você, mandando um beijo! Tô vendendo um beijo! Pra mulher que tá sozinha, tô vendendo um beijo! Pra mulher que tá sozinha, tô vendendo um beijo! Tô vendendo um beijo! Se seu bem joqueira, se chama que eu vou! Tô vendendo um beijo! Tchau, tchau, tchau!